A comunidade preocupa com o lixo orgânico e o mercado Beloi no Tassinini, Ilha, Atauru. Sexta-feira, a Fóin participa do workshop e facilita a autoridade nacional licenciamento ambiental e o Instituto Público, ANLA-IP, o município de Atauru. O gerente restaurante Berripleis Atauru, Neka Suárez, declara O lixo orgânico e o mercado Beloi no Tassinini, Ilha, Atauru, sai preocupação boa para a comunidade de Siracelo. Tamba cada lor, o lixo e o mercado Beloi sempre aumenta para o bebê. Incluímos o lixo de Tassinini, Porto, Atauru. O lixo de Tassinini, Ilha, Atauru, sai preocupação boa para a comunidade de Siracelo. O administrador do município Atauru, Domingos Suárez, confirma que a direção de gestão do mercado do município Atauru continua a sensibilizar a informação para os negociantes de Siracelo que utiliza o mercado e a turramoto cria a gestão do lixo e a área pública de Siracelo. Enquanto cada sexta-feira, a autoridade do município considera a Nessan Loromba limpeza geral. Também, o subpopulação Siracato participa máximo e a atividade limpeza referre. é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL